A série do programa União Faz a Vida Tudo começou com o casal Iara e Eduardo Que cansado de ouvir notícias ruins Resolveram tomar uma atitude Sem patrocínio E nenhum vínculo religioso ou político Venderam um apartamento E saíram em uma viagem A partir de janeiro de 2011 Foram pelo mundo Em busca de bons exemplos Pessoas que fazem a diferença Na comunidade que vivem Executando algum projeto social Eles acreditam que existem Muito mais ações positivas Do que ações negativas no mundo Neste período percorreram Mais de 405 mil quilômetros Catalogaram mais de 1.350 projetos Por todos os estados brasileiros Agora esta ação se transformou Em uma grande mobilização Para a divulgação do bem Onde participam mais de 150 mil pessoas Pelas redes sociais Caçadores de bons exemplos Somos nós Você E todos aqueles Que querem construir O melhor Vamos receber com aplausos O casal E a Ana Eduardo Que trabalham hoje Na formação continuada E com ação Que trabalham hoje Que trabalham hoje Em uma grande mobilização Em uma grande mobilização Obrigado 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 Obrigado